Então, eu fui assistir ao filme A Forca. A plateia tomou sustos e a molecada que não se preocupa com nada além de tomar sustos se divertiu. Mas o filme é aquilo, né? A internet não gostou, tá mal no IMDB, tá péssimo no Rotten Tomatoes, tá um desastre completo. Eu meio que entendo, é um daqueles filmes que tá na moda, com câmeras tremendo, filmagens encontradas depois de coisas assustadoras acontecerem com adolescentes em uma escola assombrada. Mamãe, eu quero ser bruxa de Blair. A Forca é uma produção barata e não tem como a gente não perceber isso, o filme tem menos de uma hora e meia e talvez por isso a gente fique com a sensação de que as coisas são meio apressadas e que os sustos são resolvidos no grito. O som do filme é uma coisa interessante, tem alguns momentos que consegue criar uma atmosfera interessante pro medo, mas em alguns momentos não é nada além de irritante. Eu sou velho e achei o filme muito barulhento e não tomei nenhum susto, mas o cara atrás de mim dava um pulo a cada quinze minutos. A Forca tá longe de ser um filme original. Não tem bons atores, não tem momentos memoráveis, não traz absolutamente nada de novo no universo dos filmes de terror. É uma bobagem pra adolescentes. A história rola em torno de uma peça de teatro que matou o tal do Charlie há vinte anos. O problema é que o filme parece uma peça de teatro em alguns momentos. Se ainda existissem locadoras, esse seria aquele filme que ficaria no fundo da prateleira de terror só juntando poeira. Eu não sou o público pra esse tipo de filme, mas a molecada com quinze e dezesseis anos vai curtir. Eu acho. O que um filme de terror precisa pra você curtir? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Nos dias 1 e 2 de agosto vai acontecer o primeiro A Campa Nerd e eu vou fazer mais uma vez o convite. Venha se divertir, assista a este vídeo e saiba mais sobre o evento que vai comemorar um ano do canal do Nerd Rabugento. Os ingressos estão sendo vendidos no AppTicket, dá pra pagar em não sei quantas vezes no cartão, dá pra pagar no boleto, você não tem desculpa. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. O roteiro de A Forca é furado e deixa um monte de perguntas idiotas sem respostas. Se o Charlie era um fantasma fodão do mal, por que ele precisava levar a mãe e a filha pra escola? Como é que ninguém sabia que a mulher maluca lá era a mãe da atriz principal da peça? Como é que eles sabiam que os moleques iam estar na escola naquela noite? Como é que uma porta fica quebrada numa escola durante vinte anos e ninguém conserta? Charlie morreu como um adolescente, ele virou adulto depois de vinte anos como fantasma? Por que o Charlie matou os policiais no final? Pra proteger as duas? Ok, mas então isso não quer dizer que o Charlie não precisava estar na escola pra se vingar do povo, era só ir na casa deles. Ele não precisaria esperar vinte anos pra matar alguém. Eu não me importo com filmes de terror baratos, com câmeras na mão tremendo, mas eu espero que pelo menos tenha um roteiro que faça sentido. Tchau! 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 Tchau!